Foi realizado neste domingo pela manhã a partida entre Tupan e Santos, jogo válido pela sétima rodada do Copa do CSU. O primeiro tempo começou equilibrado e logo aos 17 minutos, chute de fora da área, o goleiro do Santos deu rebote e a bola foi parar no fundo das redes, mas o bandeira assinalou o impedimento. O time dos Pouco finalizava e o primeiro tempo terminou 0x0. A segunda etapa começou com emoção e aos 7 minutos, Fagner bateu de fora da área e fez um lindo gol, abrindo o placar para o Santos. 10 minutos depois, cobrança de falta para o Tupan, bate e rebate na área, a bola explode no travessão e sobra para João Paulo que chutou para o fundo das redes e empatando a partida. Aos 25 da segunda etapa, o árbitro marcou o pênalti para o Santos, Gabriel foi para a cobrança e Emerson defendeu. A defesa do pênalti trouxe ânimo para o time do Tupan e 3 minutos depois, Marcos Paulo recebeu a bola e bateu cruzado sem chances para o goleiro. Aos 40 minutos da etapa final, o artilheiro do campeonato, Marcos Paulo, fez para o Tupan, dando resultados finais da partida. O Tupan possui 3 vitórias e 1 derrota no campeonato e já está classificado para a próxima etapa. O time do Tupan possui 3 vitórias e 1 derrota no campeonato e já está classificado para a próxima fase. Já o time do Santos possui 3 derrotas e 1 empate e busca sua primeira vitória no campeonato. Primeiramente a humildade, trabalhar para nós conquistar, porque nós temos capacidade, classificado e faltando um jogo ainda e é isso aí.